Logo no início da reunião, o presidente estadual do Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, visitou o Legislativo. Ele falou aos parlamentares e fez um balanço social e dos trabalhos da entidade. O CIEE, sendo uma entidade não governamental, uma ONG, ele não depende de recursos públicos, né? Mas, mesmo assim, a gente tem parcerias com órgãos públicos, aqui no caso com a Câmara de Vereadores e Prefeitura também e muitas empresas. Nosso objetivo, há 52 anos no Brasil, é o encaminhamento do jovem ao mercado de trabalho. Manter o jovem estudando, combatendo a evasão escolar. A partir dos 14 anos, pode ser inscrito no programa Adolescente Aprendiz ou no programa de estágio, que atende todos os jovens do ensino médio, ensino profissionalizante e também universitário. Então, a ideia foi repassar, divulgar e também repassar esse balanço aos parlamentares. Aprestar o balanço social, nós atendemos o ano passado aqui, na região de Blumenau, em torno de 3 mil jovens. A gente comemora um número bonito assim, que são encaminhados ao mercado de trabalho, tem um número que nos preocupa. Só em Blumenau nós temos 5 mil jovens inscritos esperando uma oportunidade para estagiar. Então, nesse momento difícil do mercado de trabalho, é mais difícil ainda para os jovens. Daí a importância das empresas se conscientizarem de darem oportunidade a esses jovens. Nós precisamos que eles sejam cidadãos de bem, entrando no mercado de trabalho pela porta da frente. E o CIE é uma dessas portas que se abre de oportunidade para a juventude. Logo após a manifestação dos vereadores na tribuna, os parlamentares votaram seis proposições. Destaque para análise do veto do prefeito ao projeto de lei complementar a 7.126. Esse projeto versa sobre a obrigatoriedade dos supermercados e hipermercados no município de Blumenau de disponibilizarem funcionários para auxiliar deficientes visuais em suas compras. Esse projeto foi vetado pelo prefeito, os vereadores acabaram de analisar esse veto, eles acataram o veto. Portanto, o projeto segue o arquivo. Outra proposição analisada foi o projeto de lei complementar 1.370. Esse projeto diz que no caso de vazamento nos hidrômetros, ele prevê a redução da tarifa de água em 50%, a metade. Esse projeto foi aprovado, recebeu votos favoráveis dos senhores vereadores. Agora ele segue para a redação final, posteriormente para a sanção ou veto do prefeito.